Que loucura está acontecendo na CBF, né? O presidente Rogério Caboclo, primeiro, teve aquele problema com a reunião vazada do Vini Casagrande, mostrando como ele está com falta de democracia aos clubes, depois as denúncias de assédio sexual e moral, ainda as relações políticas conturbadas. Me assusta também como estão taxando o Tite de comunista. O Tite tem uma foto que viralizou de 2012. Quando ele era treinador do Corinthians, o presidente Mário Gobi levou o Lula a receber a taça de campeão do mundo. O Lula é corintiano, o Tite não estava ali como apoiador político, como técnico do time de futebol que conquistou. E o Tite se arrependeu dessa foto. Ele mesmo disse que nunca mais queria tirar foto do lado de político para não tirarem proveito dela. tanto que se recusou a estar com o Temer e se recusou a estar com o Bolsonaro. Ele próprio, o Tite, vou repetir, disse ter se arrependido da foto com o Lula. Agora, as pessoas ficam tirando vídeos, declarações antigas, como se fossem as atuais, como se ele fosse militante. Quando que o Lula disse que é esquerdista, ou direitista, ou Bolsonaro, ou lulista? Para com isso. Isso é fake news. Por fim, nesta semana também surgiu uma polêmica do Carlos Sereto, que falou que os jornalistas esportivos precisam parar de falar de política. A política está dentro da sociedade. Impossível. Você pode ser apartidário, mas dificilmente será político, porque a política é a área de se relacionar. Enfim, me causa uma grande estranheza que as pessoas estejam colocando direito ou esquerda dentro da seleção brasileira, mudando os vieses. A CBF não é direito ou esquerda. A CBF gosta do poder. Rogério Caboclo se agarrou ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente. Marco Polo Del Nero e Marim, que era filho da ditadura militar, fez a mesma coisa com o Lula. E os caras se matando enquanto os outros riem. Esquece direito ou esquerda na CBF. A CBF está onde o poder está. Essa é a verdade. Até mais.